A pergunta que eu quero falar, que eu não posso, que eu não quero calar, em relação entre Confuso a eu. É. Confuso. Ah, é verdade. Porque a gente, antes de vocês virem, a gente sabia, falaram pra gente que vocês tinham uma puta treta. Isso. Eu quero saber se isso é verdade ou não. Confuso, olhe bem nos meus olhos. Nossa, agora vai. Por que você fala pra todo mundo que você não gosta de mim? Qual a razão? É, a gente se conheceu naquele país com aquáticos e depois você falou mal de mim. Puta. Por que? Eu não falo, por que? Você devia ter mais respeito por mim. Eu não falei mal de você. Falou mal de mim. Não, vocês são amigos. É, são amigos. Vocês fizeram amizade agora. Amizade. Tá tudo certo. Agora, você veio. Mais perto do microfone, Charles. Achando que o Confuso é Zé Mané, achando que o Confuso... Isso existe. Não, não existe. Não existe. Ó o microfone, fala no microfone, Charles. Isso não existe. Não. O que mais aconteceu, que o Confuso esteve pela primeira vez comigo na festa de aniversário, no meu aniversário, que eu fiz em 2013, no Pânico, achando... Depois que o Alfinete chamou todos o Marcelo Zangrandi com o Sérgio Malandro falso, aquele negócio do Piquet, esse engraçado aqui, eu disse... Aí eu falei com o Alan, com a produção do Pânico, com a maior putaria que fica fazendo comigo, essa trolagem. Isso. O que aconteceu? Olha só, Emílio e o Alan. Na próxima vez que vocês trouxeram esses malucos no meu aniversário, senão eu vou acabar desistindo. Vocês trouxeram... Eu tava segurando com o microfone da Band. Ah. Em 2013, minha mãe estava viva. Dois meses antes de falecer. Antes da Sabrina chegar. Aí eu falei assim. Vocês trouxeram o... Fulano de tal, Sérgio Malandro falso, meu sobrinho não sei o que o nome, esse engraçado aqui. Foi isso que aconteceu. Depois do último, o Alfinete tava comigo, tava comandando... Mas o Confuso gosta muito de você. Gosta, né? É, porque agora... Foi esse mal entendido que a gente veio pra resolver. Foi o mal entendido, exatamente. E você gosta dele, né, Confuso? É, a gente... Agora não... Acabou com a cheia. Acabou com a cheia. Acabou com a cheia. Agora... Então, quer dar um tempinho de comer? Ah, vai. Depois você come o resto? Pode ser? Você leva pra casa. Você leva? Pode ser? Leva. Pode ser? Pode levar. Então vamos tirar, porque senão a gente não vai conversar. Você vai ficar comendo. A volta é requisitada hoje. Tá certo? Só que eu vou comer assim que eu vou embora. Tá bom, tá bom. É, então. Você come quando você for embora. Guarda. Vou guardar. Tem um, ó. Tem um dog do Charles. Dá pra ser um... Minha secretária, guarda pra mim. Carla, vê. Carla. Vem cá, daqui que eu dou pra Carla. Minha secretária. Olha, Carla, ele tá fazendo isso com você agora? Tu lavou a mão, filho da mãe? Ele não. Ele tava coçando a bunda agora. Eu vi. Tá de sacanagem. Eu vi. Eu vi ele coçando o rei agora. Para, carioca. Para. Tá comendo. Porque a hemorróida tá doendo. Ele coçou. É, porque eu trouxe a pomada pra ele. Eu usei e passei a mão no dog. Eu só posso depois de meia-noite ao lado da esposa dele. A Paola ajuda ele. Ajuda. Pra dar com o dedo.